O leite de vaca é para bezerro. Se você der leite de vaca para um novilho, ele morre. Essa experiência já foi feita. Isto é bom para bezerros. A constituição de leite de cada mamífero é própria para aquele tipo de mamífero e não serve para outro. O leite de vaca foi feito para bezerro. A constituição, o equilíbrio de minerais que ele tem, não permite a boa absorção do cálcio, por exemplo. Ele é rico em cálcio, tem muito. Quatro a cinco vezes mais cálcio que o leite humano. Mas tem pouco magnésio. Sem magnésio, o cálcio não vai, não fixa no osso. Tem fósforo demais. O fósforo compete com o cálcio, desloca o cálcio. Tem proteína demais, quatro a cinco vezes mais que o leite humano. Torna o pH do sangue ácido. Quem tampona isso são os rins. O que ele usa para isso? Cálcio. De onde ele tira? Dos ossos. Doutor, a gente sempre, eu ouvi falar várias vezes que o adulto não deveria tomar leite. Já faz. As crianças devem tomar quando para a amamentação. Tudo bem ela tomar. Isso que o senhor está falando vale especialmente para os adultos? Adulto e criança. A criança não tem que tomar leite de vaca. É um veneno. A maior parte das ites de criança são causadas por leite de vaca.